Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nós vamos montar uma série de vídeos onde eu vou contar algumas histórias para vocês. Pode ser que seja bem interessante e ajude com algumas coisas que eu fiz certo e algumas coisas que eu fiz errado. Eu comecei a tocar guitarra com aproximadamente 14 anos, de 13 para 14. A minha intimidade já com instrumentos musicais, não digo intimidade, mas o meu convívio com instrumentos musicais foi desde recém-nascido. Pois meu pai, músico, já há muitos e muitos anos. Então tinha lá bercinho, já tinha uma guitarrinha de um lado, já tinha um baixo de um outro, já tinha bateria, já tinha tudo. Meu pai tocou muito na noite e deu muita aula e etc. Meu pai sempre aficionado para que eu tocasse alguma coisa. E eu com 6 anos de idade ele resolveu me colocar numa aula de piano. Na verdade ele tentou me ensinar antes, mas foi aquela choradeira, foi complexo o negócio. Meio que santo de casa não faz milagre. Beleza, ele me colocou lá para fazer aula com uma véia lá. Nossa senhora, parecia a casa do Frank Stein. Você entrava lá, nossa, sabe aquele cheiro de coisa velha, meu? Meu, doideira, aquele piso de madeira, aqueles papel de parede assim, nossa senhora. Imagine eu com 6 anos olhava aquilo e falei, nossa senhora, eu estou numa casa fantasma. E lá a véia ia me ensinar a tocar. Meu, era complicado, porque meu pai queria muito que eu tocasse. E, meu, tinha dias que eu acabava chorando, falava, não quero ir, não quero ir, pô, dava briga, velho. Era bem complicado. Daí minha mãe tá, levava e às vezes eu falava, mãe, não quero, não quero. Daí ela pegava, desviava o caminho, matava a aula comigo, né? Me levava na minha avó, me levava para tomar suco. Ah, deu um dia, que daí tava isso meio que rotino, assim, de não ir para a aula, assim, né? Daí eu falava, mãe, hoje a gente vai tomar suco. Não, você tem que ir para a aula, senão teu pai vai me matar, não sei o que. Eu falei, nossa senhora. Meu, deu uma bagunça, porque eu não tava tendo muita evolução. Lá foi meu pai, lá falou assim, ó, o que tá acontecendo com o menino que ele não vai, que não vai, que não acontece. A professora falou também, ele mais falta do que vem. Nossa, velho do céu, pensa na zica que deu um negócio, assim. Foi uma briga arada, meu, foi complicado. Mas quando eu digo briga, foi briga mesmo, estilo Michael Jackson, sabe? O pai, assim, carrasco na pegada. Meu, foi fogo aquele dia. Briga com a minha mãe, meu, foi uma confusão. E daí ele ficou puto da cara, falou assim, então você não quer tocar? Eu falei, não quero tocar. Não quer tocar, então tá bom, você não chega nem perto desse negócio. Ele falava assim, não chega nem perto. Eu falei, nossa, graças a Deus. Pô, daí eu feliz da vida, jogando bola, fazendo muito de coisa, não sei o que, tá? E aí passou alguns anos e sempre os instrumentos perto de mim. Chegou lá quando eu tinha uns oito anos, meu velho já foi com mais calma, assim, né? Oito, nove. Ele falou, você quer uma guitarra pra você? Ele tinha um monte, ele devia ter umas sete guitarras. Mas não tinha guitarras, assim, caras, assim, tipo Fender, Gibson. Tinha umas guitarrinhas, né? Inclusive essa daqui foi uma das guitarras que ele teve, que ele mais usou. E essa daqui é um xodó pra mim. E a guitarra é incrível. Quer dizer, eu deixei ela incrível, né? Com as modificações que eu fiz. É, agora dá pra tocar com a guitarra. Daí ele falou assim, pode escolher uma. Eu escolhi uma parecida com essa aqui, porque era a que ele tinha. Ele falou, só não pode ser aquela. Aquela é essa, né? Daí tinha uma extrato, assim, toda cor de madeira, assim, linda, assim. Devia ser uma marca porcaria lá. Mas ele falou, essa guitarra é tua. Falei, nossa, a senhora é minha. Peguei a guitarra, velho. Peguei um lustra móveis, né? Paninho e comecei a limpar a guitarra. Meu, aquela guitarra não tinha uma marca de dedo. Porque o meu lance não era nem tocar. Meu lance era ter a guitarra. Nossa, eu colocava no case. Meu, você abria aquele case, era aquele cheiro, assim, de lustra móveis, assim. Guitarra impecável. E, na real, meu pai tinha esses instrumentos, na real, pra fazer venda. Não tinha mercado livre, não tinha OLX, não tinha nada dessas coisas, né? Então, era o lance de compra e revenda de instrumentos, também com aula. Meu, é o mundo da sobrevivência. Naquela época era complicado. Às vezes, não dava certo a aula, mas dava certo uma venda, alguma coisa assim, né? Beleza. Chegou um tempo, assim... Eu acho que eu fiquei uns oito meses com aquela guitarra, mas sem aprender a tocar nada. Meu pai chegou e falou assim, ó... O cara lá quer comprar a guitarra lá, eu vou ter que vender. Falei, puta, vai vender minha guitarra. Mas olha, também acho que quando o cara viu aquela guitarra, falou, meu Deus do céu, a guitarra brilha mais que o sol. Beleza, vendeu a guitarra e eu fiquei triste, meu. Por você ver como as coisas marcam na gente, né? Quando a gente é novo. Meu, tinha saudade da guitarra, assim. Eu nunca tive uma guitarra cor de madeira, uma extrata, assim. Meu, era animal aquela guitarra. E ele vendeu a guitarra, né? A gente precisava, né? Mercado, pagar conta, né? E o infeliz do cara se interessou bem pela guitarra que tinha lá. Falei, puta. Eu falei, então tá bom, pai, venda. Daí, meio que desencanou. Ele falou, você quer uma outra? Acho que ele queria que eu limpasse as outras guitarras. Falei, você quer uma outra guitarra? Falei, pai, puxa. Meu, eu tinha, sei lá, agora a gente já tá falando de dez anos, mais ou menos assim. Falei, não, eu não quero nenhuma, não. Eu pensei, eu não queria ficar triste de novo, né? Pegar amor pela guitarra ali, limpar, deixar ela bonita. E depois ter que vender. Falei, puxa, eu nem quero mais. Parece aquele bichinho de estimação que você tem, né? Que você ama, de repente morre. Meu, você fica triste, né? E a guitarra pra mim era a mesma coisa. Apesar de não saber tocar nada. Beleza, daí eu desencanei. Não queria limpar a guitarra, não queria fazer mais nada. E jogando bola. Meu lance era mais jogar bola e soltar pipa. Essa era a minha pegada, assim. E, então, não gostava de videogame. Apesar de ter videogame na época. Mas eu conto a história do videogame. Beleza, daí se passaram algum tempo. Veio brinquedos, né? Outras coisas. Veio videogame. Meu, era assim, a gente comprava um videogame usado do amigo que já não queria mais aquele videogame, sabe? Então, vamos supor, tinha um videogame tal. Daí lançou o Pica da Galácticas, né? Que todo mundo queria, né? Daí não tinha nem dinheiro nem pra comprar o antes. E muito menos o depois, né? Daí, meu pai, tipo, negociava. Falou assim, ah, teu filho não quer mais videogame. O que você faz pra mim? Um preço aí. Tá, comprou um videogame pra mim. E o primeiro videogame que eu tive foi um... Um... Sega. Sega. Não era Master System. É, Master System. Master, pesquise você aí que você é muito novinho. É um videogame chamado Master System. Nossa, daí tinha lançado o Mega Drive, né? Porra, Mega Drive. Nossa, animal. O gráfico já era melhor. Não, eu tive que ficar com aquele lá mesmo. E beleza. Daí começava a jogar, ficava na frente da televisão. Curtia um pouco. Ah, não, mas eu tive um Atari também, né? Não, eu tive o Atari primeiro. Me confundi. Na verdade, foi o Atari. Joguei meu Atari. Ele ficava lá jogando, curtia. Daí, o brother cria o Master System. Por isso que meu pai comprou o Atari. Depois, o brother lá quis o tal do Mega Drive. Meu pai comprou aquele outro pra mim. Tá, mas eu jogava de vez em quando, assim. Mas era legal, assim. Reunir os amigos. Mas meu esquema mesmo era soltar pipa, passar cerol. E, nossa, velho. Na minha casa era fio espalhado por todo lado, assim, né? A gente amarrava o fiozinho de um lado, lá da grade, lá. E vinha puxando, puxando, puxando. E passando cerol, assim. Tudo com a mão ferrada. Tudo. Nossa Senhora. Era eu quebrando lâmpada, sabe? Pegava uma lata, assim. Enchia de caco de vidro, de coca-cola, de lâmpada. E peneirava e passava cola branca. Nossa, era doideira. Daí eu ia lá soltar a raia. Quando eu vi, falava, agora tá com cerolzão bom, né? Soltava o bagulho. Nossa, os caras me cortavam. Eu falava, mas que te acho, meu? Acho que não tá bom esse meu cerol. Daí eu comecei a fazer pipa pra vender, né? Daí eu, puta, meu. Agora eu perdi minha pipa lá. Daí eu pegava um bambu. Fazia as pipa e comecei a vender pra piazada. Daí a piazada comprava. Daí eu tinha a graninha. Daí eu ia lá, comprava fio de novo. Comprava as coisas. E assim foi a minha vida comercial, assim, né? Comecei cedo. Beleza. Então, daí se passaram. Há algum tempo, já tava lá com meus 14 anos. De 14, daí já tem aquele lance da adolescência. Uma namoradinha ali, né? Eu nem tinha esse negócio de namoradinha. Era mais se eu olhava. Você pensava que tava namorando, né? Mas não era bem assim a pegada. E daí um amigo, nunca esqueço. Tava sentado ali, ali no meio fio, ali com o brother, ali, assim. Tava um monte de piazada ali. Daí chegou o japonês e falou assim. Ô, meu, falei lá pro brother lá que você sabe tocar guitarra, né? Qualquer coisa, se ele te perguntar se você sabe, você fala que sabe. Eu falei, eu não vou falar que sei, velho. Não vou falar, não sei. Eu não sei tocar nada. Não, você fala que sabe. Falei, não sei. Nossa senhora. Daí chegou o brother dele e falou, sabe tocar? Falei, nossa. Tchau. 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 Tchau.